O que eu espero do Ministério Público em relação às políticas e à pauta LGBT é que o Ministério Público possa se debruçar um pouco mais sobre essa temática, estudando e reverberando as políticas que a gente vem debatendo no Brasil, tal como a criminalização da homofobia. Apesar de que o Ministério Público não pode deliberar sobre essa matéria, a gente sabe que quem delibera sobre essa matéria é o Legislativo, a gente precisa que os promotores do Ministério Público possam estudar e trabalhar um pouco mais essa matéria. Se eu fosse pensar na minha população, eu queria muito que a gente tivesse respeitado também o nosso nome social, o nome que nós usamos socialmente e que não usássemos o de registro. Hoje temos um grande empecilho no Brasil para a conquista da nossa cidadania, que a gente abdica do nosso nome de social, que a gente se identifica no mundo e na sociedade, para usar o nome de registro. Mas como eu estou pensando em uma política mais ampla e mais abrangente e para nós é mais cara, eu preciso sim e queria muito que o Ministério pudesse trabalhar em cima da questão da criminalização da homofobia. Nós vivemos num país em que é campeão de assassinatos de homossexuais e é impossível que em pleno século XXI a gente ainda continue tendo essa pecha de ser o país que mais mata pessoas LGBT. Então é preciso que o Ministério possa olhar para esses assassinatos com um olhar muito sensibilizado e que possa, na verdade, trabalhar em cima dessas matérias para que esses crimes sejam punidos no Brasil, sejam punidos na forma da lei, sejam os crimes que são de ódio e que as pessoas que cometem esses crimes possam ser punidas quando cometerem essas atrocidades. Nós não queremos, em nenhum momento aqui, infringir ou coibir as pessoas de exercer todos os seus conceitos e preconceitos por qualquer coisa. Nós queremos apenas respeitar a nossa dignidade, a nossa cidadania. A gente acha que para respeitar essa cidadania é preciso criminalizar a homofobia no Brasil. É inadmissível que a gente ainda possa viver com todos os dias familiares e familiares de pessoas LGBT chorando pelos seus antiquiridos e o Brasil fechar os olhos para essa barbárie. Acredito que está na hora de a gente dar um basta nisso. Esse seminário vai mostrar um pouco desse caminho e a gente vai discutir agora no grupo justamente mecanismo para que possa subsidiar o Ministério Público a trabalhar um pouco mais com essa questão para a população LGBT. Obrigado.